Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta terça-feira, dia 12 de agosto. E para uma terça-feira, muitos assuntos aqui no nosso programa, principalmente do Palmeiras. Os torcedores foram ontem próximo à casa do presidente Paulo Nobre para provar que o time precisa de ajuda. Já está passando o tempo, né? Diego Souza, jogador que a diretoria estava tentando levar para o Palmeiras, não conseguiu. E sabe qual time conseguiu? O Esporte. Diego Souza é o novo jogador do Esporte. Além dessas notícias, você também pode participar aqui ao vivo com a gente. Até as duas horas da tarde, manda no seu WhatsApp, no seu torpedo, para o número 1628599000. E também pode votar no gol mais bonito da última rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui comigo, nesta terça-feira, Cleisson Teixeira, que há dois meses atrás estava aqui, né? Exato. Por causa da Copa do Mundo. Aí o André Isaac precisou de mais férias, né? Merecidamente. E mais uma vez aqui comigo, Cleisson. Com vocês, comigo, durante 20 dias, né, Cleisson? Muito boa tarde. É, até o André se cansar e resolver voltar das férias para poder trabalhar. Não, brincadeira à parte, mas é isso mesmo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Brasil Esportes. Pela TV Aparecida. Situação complicada essa do Palmeiras, né? A torcida cobra, mas tem a questão financeira também. Eu cheguei há um tempo atrás, Luciana, e até colocando isso para os nossos espectadores, a fazer uma pesquisa e cheguei à conclusão que... E naquele momento eu cheguei à conclusão que o Palmeiras teria essa dificuldade no Brasileiro. O Palmeiras tem investido muito no seu estádio, que aliás está ficando muito bonito, a arena, né? Do Palmeiras, o antigo Palestra Itália. E normalmente o clube que investe, particular, que investe do próprio bolso na reformulação, muitas vezes no centro de treinamento, na construção de estádio, ele acaba tendo problemas para a montagem de time, porque a questão financeira acaba apertando. E o clube grande normalmente há uma exigência muito grande, e esse é o grande problema do Palmeiras. Então deixa eu te preocupar. O Palmeiras tem investido muito na questão estrutural, e o time tem sido deixado de lado. Futebol, no investimento de grandes jogadores. Ah, entendi. Porque o futebol também é caro, porque grandes jogadores recebem grandes salários. E aí o clube quando não é, principalmente aqui no Brasil, não é, é muito abaçado financeiramente, não tem um patrocínio que lhe dê a estrutura necessária para construir, para montar uma estrutura física de primeiro nível e também montar um time de ponta, ele acaba tendo dificuldades. Muitos clubes tiveram esse tipo de problema. O Cruzeiro, quando começou a fazer a toca da Raposa 2, teve problema com o seu time principal. O próprio Atlético Mineiro, quando passou a investir na estrutura, também teve dificuldade com relação ao time. Internacional, Grêmio e vários outros times. O Flamengo tem sido caso recente também, não consegue montar grandes equipes, porque tem procurado investir na sua estrutura também. Então tem que haver um casamento com relação a isso, um equilíbrio, porque realmente o clube passa por dificuldades. Isso está acontecendo com o Palmeiras. E você é a favor dos torcedores irem até a casa, próximo à casa do presidente Paulo Nobre? Você acha que dessa forma o presidente pode acordar, pode de alguma forma trazer um jogador que faça diferença no time? Já são oito jogadores que o Gareca pediu e chegaram. E eu acho assim, mesmo se o time estivesse bem, Clayson, a torcida do Palmeiras é contra essa diretoria. Por quê? Porque o Paulo Nobre cortou as regalias da torcida. Exato, essa questão aí é questão política. Eu, particularmente, não concordo muito. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, de verdade mesmo, ele procura contribuir e cobrar de outra forma. Indo ao estádio, protestando após os jogos, fazendo realmente valer a sua opinião, o seu protesto. Não dessa forma. Muitas vezes chega até a ameaçar. O cara se sente ameaçado dessa maneira. Então, eu não concordo muito com isso, não. E vejo isso como uma atitude política. É, a situação do Palmeiras está mal fora de campo, dentro de campo. E o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo, né, nesta próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Será no Paquembu, às 4 horas da tarde. Você acha que esse jogo contra o São Paulo será determinante para a permanência do Gareca? Você acha que se houver mais uma derrota, dá para aguentar mais o Gareca? Não, eu acho o seguinte, Luciano. Tenho o pensamento que o treinador do Palmeiras não é o culpado dessa situação, não. Não é ele que tem condições de investir em jogadores de alto nível. Não é ele que deixou o Palmeiras nessa situação. Muito pelo contrário. Ele está aqui para realizar um trabalho. E se com nove partidas você já pensar em mudar de treinador, aí realmente o trabalho não vai funcionar. Eu acho que o treinador, nesse momento, é o menos culpado da situação. Assim como o próprio torcedor também é o menos culpado da situação. Eu acho que o Palmeiras vive um momento de dificuldade. Eu falei ainda há pouco o que eu acho com relação à situação atual do Palmeiras, o motivo que o Palmeiras tem enfrentado dificuldades. E vai ser assim até a inauguração do estádio do Palmeiras. É que o Palmeiras se vê livre dessa dívida e possa começar a buscar patrocínios, buscar uma receita maior para contratar jogadores com nível técnico um pouco maior. Jogadores de nível técnico que cheguem e resolvam a situação do Palmeiras, como aconteceu no início da década de 90, na época do time montado com a Parmalat. Naquele período, o Palmeiras tinha dinheiro, investiu e ganhou vários títulos. E se a gente for pensar, Cleisson, o time do Palmeiras na Série B era melhor que esse, né? Exatamente. E talvez o grande erro do Palmeiras tenha sido esse. Quando teve dinheiro para poder montar um grande time, tinha dinheiro sobrando, não tenha se preocupado com a questão estrutural naquele momento, já que haveria o suporte necessário, né? Tinha um time que dava conta de aguentar a situação enquanto o Palmeiras investia no seu patrimônio. Então, não soube investir no momento certo e agora está pagando por isso. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. E em seguida, vamos mostrar para vocês os gols, né? Mais bonitos da última rodada do Campeonato Brasileiro para você participar aqui com a gente. Também vamos comentar sobre o caso do Petros, né? Sobre aquela troubada no jogo, no clássico contra o Santos. Voltamos já. Vamos lá. Primeiro gol, vamos lá. Qual que foi o escolhido? Vai ser do Germano, do Coritiba, né? Esse jogo ficou empatado contra o Fluminense. Bonito esse, né, Cleisson? Claro mesmo. Bonitão. Vamos lá. Segundo gol para você votar. Diego Tardelli. Vitória aí contra o Palmeiras, né? 2x1. Bonito também. Segunda opção. Agora, terceira opção para você votar. Foi do Clebson, do Boa Esporte. Boa Esporte que venceu a América de Natal por 3x2. Todos fora da área até agora, né? Quarta opção de gol para você, Daniel Coza. Daniel Coza fez dois nessa partida, né? Isso. Uma bela cobrança. E a quinta e última opção de gol para você, Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense. Douglas Coutinho, que foi convocado para a Seleção Sub-21, né? Alexandre Galo, colocou o nome dele. E aí o Jefferson não teve como defender, né? Então, para você aí, gente, cinco opções de gols. Decida-se e mande por mensagem. A gente teve uma... Pode mandar no WhatsApp também. Está funcionando? Está. Olha, então voltou a funcionar. Porque a gente estava sem a rede aqui, mas voltou a funcionar então. Tem algumas mensagens aqui para você. Então pode começar aí. Pode ler então os números. Vamos ler aqui a primeira mensagem do Serginho. Oi, aqui é o Serginho e o Tiago. Falo aqui do Paraná. Gostaria de saber se o meu tubarão tem chance, grande chance de passar pelo Santos amanhã. Obrigado e tenha uma excelente semana. Tubarão é o Londrina. Tem, tem chance sim. Tem chance. Lembrando que o jogo de ida, né? O Londrina, aliás, que vem fazendo uma bela campanha, né? No Campeonato Brasileiro da Série D, para mim um dos favoritos, inclusive, é o acesso. Ele está falando da Copa do Brasil, né, Cleio? Exatamente. Até amanhã tem Copa do Brasil rodada. Então você acha que o Londrina tem chance de passar? Para mim tem, tem sim. Porque o futebol brasileiro hoje, Luciana, está muito equilibrado. Está muito equilibrado. E o Londrina vem fazendo uma boa campanha, já fez uma boa participação no Campeonato Paranaense. Então, para mim, ele pode surpreender o Santos. O Santos é o favorito do confronto, mas ele tem condição de surpreender, sim. Lembrando que no jogo de ida, o Londrina ganhou do Santos, né? E o Osvaldo, ele escalou jogadores da base. Então, nesse jogo de volta, não vai ser tão fácil para o Londrina, como foi no jogo de ida. Exatamente. Vamos lá, próximo aí, Cleio. Espera aí, Luciana, o pessoal está começando a ligar aqui de novo. Não tem jeito, né? Tem que bloquear. O pessoal gosta de ouvir nossa voz, né? Mas só manda WhatsApp e torpeda, viu, gente? Bom, Cleio, você que foi bom... Para você, foi bom o Petro ser trombrado no árbitro? Para que eles fiquem mais espertos. Rogério de Miracema, do Tocantins. Rogério, eu concordo com você, acho que árbitros tem que ficar um pouco mais... Os árbitros precisam prestar um pouco mais de atenção, mas eu não concordo com a atitude do Petros, não. É uma atitude antes de esportivo. Eu acho que há maneiras diferentes de se chamar a atenção de um árbitro. Não dessa forma. Achei que o Petros agiu de maneira errada e esse erro vai custar caro a ele. Vai, não vai custar barato. Infelizmente, vai custar caro ao Petros. Eu não concordei, não, mas eu concordo em parte que a arbitragem precisa prestar um pouco mais de atenção. Eles estão atrapalhando muito o andamento do Campeonato Brasileiro. Tem mais aí? Nossa, tem muita mensagem. Então pode ler. Sem medo de ser feliz, Cleiton. Deixa eu mandar um alô. Manda um alô para Marquinhos Alves e meu filho Daniel, lá de Curitiba. Um abração então para o Marquinhos Alves e também para o filho dele, o Daniel. Um abração a todos. Lá em Curitiba. É, fazia tempo que eu não chegava o mensagem de Curitiba. E daqui a pouquinho a gente manda mais. Acho que é porque o gol do Germano está nos gols mais bonitos. E daqui a pouquinho a gente lê aqui as mensagens com relação aos gols, né? Mas tem muita gente votando aqui. Eu já vi, inclusive, voto para o Germano, gol de falta. Vamos então colocar aqui a foto da nossa torcida do Brasil Esporte, para você que deseja aparecer aqui no nosso programa. Muito fácil. É só mandar para o mesmo número aí do WhatsApp. Olá, começando com o Corintiano e seu gatinho, sua animação, Alex Cabral, de Lagoa do Carro, Pernambuco. Valeu. Olha a Clara, que bonitinha. Clara de Itapeaçu, Amazonas. E hoje é o aniversário dela. Ô, Fernando, coloca aquela musiquinha do aniversário antes aí para a Clara. Será que tem jeito? Clara que sempre assiste a gente. Valeu, Clara de Itapeaçu. Beijão para você. Próximo torcedor. Outra criança. Elaine Camille, de Anápolis. Aqui próximo de nós, né, Elaine? Muito obrigada, lindona. Elenisson, de Campina Grande, Paraíba. Está com um Hulk aí, né? Um falso Hulk segurando a bola. E outra criança. Eloísa, filha do Joãozinho e da Edileusa, de Anagé, Bahia. Anagé é mais uma cidade aí que eu não conhecia, né? E o João, de Quarto Centenário, Paraná. Torcedor aí do Santos, né? Valeu, João. Tá aí, gente. Colocar aqui para vocês. Hoje tem três jogos pela Série B. Vamos colocar aqui na tela os jogos que vão acontecer hoje mais tarde. décima sexta rodada, o ABC vai jogar hoje 7 e meia contra a Portuguesa, o Havaí contra o América Mineiro e o Náutico. O Náutico que está com o técnico interino, né? O técnico Sidney Moraes foi demitido na última derrota, né? Então, tá aí, vai jogar contra o Vasco da Gama. E esse jogo é atrasado da quinta rodada. Náutico e Vasco. O Vasco agora com o Náutico, né? Eles vão igualar 15 jogos aos demais times. E os outros dois jogos já na abertura da décima sexta rodada. O Havaí contra o América Mineiro. Lembrando que se o América Mineiro vencer, mesmo o Vasco vencendo, o Vasco não será segundo colocado. O América assume a segunda posição, porém com um jogo a mais. Agora, se o América tropeçar, empatar ou perder o jogo para o Havaí, o Vasco vencendo o Náutico, o Vasco já assume a segunda posição. Mas, de qualquer forma, vencendo o Náutico lá em Recife, o Vasco da Gama entra no G4 no Campeonato Brasileiro da Série B. E com relação ao ABC e Portuguesa, o ABC brigando na metade da tabela e a Portuguesa penúltima colocada, mesmo vencendo a Luz, ainda não deixará a zona do rebaixamento. Ela vai ganhar apenas uma posição, subir de décima nona para a décima oitava colocação. É. E agora, hein, esse último assunto aí da nossa manhã foi o Diego Souza, né, Clayson? Exato. Que hoje mesmo o esporte pode anunciar ele, Palmeiras tentou a negociação com ele, mas não conseguiu fechar. E faz muito tempo que eu não lembro de um time nordestino, vão desmerecendo times do Nordeste, ganhando, né, de um time paulista. Porque o Palmeiras queria o Diego Souza, o Flamengo também queria o Diego Souza, e os dois não conseguiram. Então, hoje mesmo, o esporte, a diretoria do esporte pode anunciar o Diego Souza. Eu espero que a diretoria do esporte tenha feito um bom negócio. Eu acho que não pode fazer loucura. Porque a pedida do Diego Souza para acertar com o Palmeiras era de, em torno de 500 mil reais de salários. 500 mil reais. O que eu acho um absurdo, hoje, inclusive, para a categoria do Diego Souza. Um bom jogador, mas não é um jogador com salário desse nível. Qual jogador que, deixa eu lembrar, que ganha 500 mil reais? Grandes jogadores, a maioria ganha esse salário, não é? Não, não são todos jogadores, não. Tá, quanto que o Emerson Sheik ganha? A Emerson Sheik deve ganhar na faixa de uns 300 mil reais no Botafogo. Eu não sei o salário dele, mas não é isso tudo, não. Poucos são jogadores no futebol brasileiro hoje que ganham, inclusive, merecem esse salário. Acho que muitos até ganham esse valor, mas não merecem. Pelo que vêm jogando, pelo que estão fazendo, não merecem. São poucos jogadores hoje no futebol brasileiro, cabe praticamente uma mão. Aqueles jogadores que merecem um salário de 500 mil reais. Luciana, nós estamos falando de 500 mil reais. Ah, eu sei. É muito dinheiro, isso por mês, é muito dinheiro. Tanto é que eu lembrei agora o empresário do Júlio César, né? O Júlio César queria voltar no Brasil para jogar no Flamengo e ele pediu 700 mil reais. Absurdo. Vamos lá, último bloco aqui no Brasil Esportes. Em seguida, vamos falar muito sobre o caso do Petros. Ontem ele se desculpou, ele disse que ele não quis atingir o árbitro. E aí a gente vai voltar também com mais votos dos gols mais bonitos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes. E agora vamos ler aqui mais torpedos, mais WhatsApps aqui para os gols mais bonitos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Parece que tem um monte, né? Gente, congestionou aqui. Não deixando o Clayson doido. Tá. E até agradecendo a participação aqui dos nossos espectadores. Realmente a gente fica satisfeito com muitas mensagens. Primeiro voto aqui do Gilson lá de Grajaú, no Maranhão. Ele disse que o gol mais bonito foi o do Germano. Então vai lá. Lá do Coritiba. Germano. Tem mais um aqui também, mandando aqui. Golaço do Germano. Esperando ansioso no início do programa. Até já estava no início do programa aqui o Daniel Miguel de Guarujá, São Paulo. Achou que o gol do Germano, então, um belo gol. Tem outra aqui perguntando sobre o Flamengo, né? Falando, o Reginaldo, de Rondon do Pará, perguntando se o Tinga está mesmo acertando com o Flamengo. Tinha cara do Cruzeiro. Ah, realmente o interesse do Flamengo, mas depende da liberação do Cruzeiro. Mas o Flamengo tem interesse na contratação do Tinga, volante, que já atuou, inclusive, com o Vanderlei Luxemburgo. Jogou bem com o Vanderlei Luxemburgo e partiu do Luxemburgo a indicação para com a contratação do Tinga. Ele jogou, mas com qual time, o Vanderlei? Jogou com o Vanderlei Luxemburgo, jogou no próprio Cruzeiro. Ah, é? Tá. Entendi. É verdade que o Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Santos, Manoel, de Ipecaeta, Ipecaeta. Lá de Ipecaeta, na Bahia, Ipecaeta. Essa notícia, né? Já começou ontem, né? O que você acha do Ronaldinho no Santos? Eu acho que vai depender muito da questão salarial, porque o Santos já tem o Robinho. Não, tem o Leandro. E há, inclusive, o Leandro Damião, que é um jogador caro, e há, inclusive, depois da chegada do Robinho, um certo clima de descontentamento por parte de jogadores do Santos que estão com salários atrasados. Hum, é o mesmo cara? Isso é, então, né? É engraçado, né? Ah! Situação, ninguém fala nada, mas aí chega um jogador mais badalado e começa a ver esse tipo de situação. Então, diz que já está havendo essa questão no time do Santos. E ele, inclusive, o Manoel, lá de Ipecaeta, na Bahia, voltou no Douglas Coutinho. Nós acabamos de ver aí. Douglas Coutinho, então. Exatamente, o Douglas Coutinho, jogador do Atlético Paranaense, que marcou esse belo gol na partida contra a equipe do Botafogo, que também foi um golaço. Então tá, vamos, então, falar sobre o Petros, Cleisson? O Almir também fala que o gol mais bonito foi o do Germano. Por enquanto, o Germano tá ganhando. Germano, mas foi bonito mesmo, hein? É, o Almir é lá de Campinas. Tá, ontem, né, o... Pra Globo, né, o jogador Petros disse, né, que ele não teve a intenção de empurrar o árbitro. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação ao avanço de ontem, eu trombei, sim, com o Klaus, mas já em seguida, a gente já conversou ali rapidinho durante o jogo e ele pôde perceber que foi uma coisa normal, até porque o árbitro tem o total direito sobre a partida de maneira disciplinar e se ele tivesse percebido que foi uma atitude errada minha, ele tinha tomado algum tipo de decisão e tenho certeza que ele percebeu que isso não aconteceu. Eu sou um dos jogadores mais disciplinados da competição, tenho apenas dois cartões amarelos e sou um dos que menos fizeram faltas e esse tipo de atitude não condiz com... comigo e espero que isso seja resolvido aí o mais rápido possível. Então tá, ele tem o direito, né, de defesa. Desculpa, Petros, adoro o seu futebol no Corinthians, mas pela imagem não tem como alguém falar que ele não quis atingir o árbitro, né? Eu tentei de todos os ângulos e nesse estádio aí imagina quantas câmeras tinham, né? Não teve como. É, e em uma situação tem até um telespectador que só não identificou, não colocou o nome, ele cita esse toque do jogador do Santos, há um contato dele com a camisa 29 do Santos, tá vendo? Ela toca na coxa e o Petros vai, mas o Petros já estava mudando a direção. Deixa eu ver. Tanto que ele, inclusive, ele acerta o jogador do Santos, não é o jogador do Santos que o acerta não, é ele que acerta. Ele ia em direção ao árbitro da mesma forma, né? E até o próprio Petros não cita esse encontro aí, esse toque, né? Eu também cheguei a pensar nisso, olhei, analisei. E só pra gente arrematar o que você disse, Luciana, o próprio técnico do Corinthians, Mano Menezes, falou da situação e acho que é difícil. Não tem como, é o que o Mano falou. Por mais que a gente tente achar justificativa, não tem como ir contra a imagem. A imagem está mostrando. Por mais que o Petros tenha dito que não havia o interesse e nem a intenção de atingir o árbitro, que foi um lance casual, que se houve contato com o jogador do Santos e isso acabou obrigando o Petros a ter esse contato com o árbitro, a imagem mostra outra atitude. A imagem é completamente diferente daquilo que ele vem dizendo. Agora, seis meses, você não acha exagero, não? A tendência é que os auditores do STJD, que eles desclassifiquem o artigo. O artigo indicado é o artigo de agressão árbitro. Sim. Talvez eles desclassifiquem para o artigo que diz que o atleta provocou ou teve uma atitude antidesportiva, que já cairia para uma pena menor. Talvez um, dois, três jogos de suspensão ao Petros. Mas, com certeza, ele vai ser punido. Até porque agressão, atitudes contra os árbitros, esse tipo de situação não é admitido. E eu também concordo. Acho que por mais que o árbitro erre, por mais que o árbitro acabe influenciando em uma partida, e prejudicando determinado time, ou até mesmo as duas equipes, existem outras formas de se protestar contra a arbitragem. É isso aí. Vamos falar, então, um pouco de seleção sub-21, porque ontem o Alexandre Galo divulgou os convocados, que vão jogar três jogos. Vamos colocar aqui na tela para vocês o Alexandre Galo, que é diretor das categorias de base da seleção brasileira. Vamos lá. Goleiros. Ederson, Jackson, o Jackson é do Inter, né? Isso. E o Ederson é do Rio Ave de Portugal. Rio Ave de Portugal, isso. Zagueiros. O Dória, Dória que está jogando o Botafogo, vai ficar três jogos, né? Ele é essencial para o time hoje, o Dória. O Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Vinícius, da Lásio, o Wallace, do Braga, de Portugal. Os laterais, Fabinho, que joga no Mônaco, o Gilberto, que joga aqui no Inter, o Wendel, que joga no Bayern Leverkusen, o Douglas Santos, que joga no Udinese, os meias, Alisson, joga no Santos, Danilo Braga, do Portugal, Lucas Silva, que joga no Cruzeiro e joga no time titular, né? Formado aqui no Alvel, no estado de Goiás, tem uma equipe aqui no Alvel, que costuma disponibilizar jogadores para vários clubes do Brasil e o Lucas Silva é um jogador que saiu do Alvel, clube amador. Rafael Alcântara, que é irmão do Thiago Alcântara, né? Filho do Mazinho. Atacantes, Ademilson, que joga no São Paulo, Alisson, que joga no Cruzeiro, Douglas Coutinho, na Plete Paranense, que está concorrendo ao gol mais bonito, né? A gente colocou o gol dele. O Otávio, do Internacional, o Vinícius Araújo, do Valência e o Vitinho, o Vitinho ex-Botafogo, né? Do CSKA, ou seja, 11 jogadores que foram convocados não jogam no Brasil. A história é a mesma seleção brasileira, né? Isso. Não tem como mudar muito, né? Não tem como mudar muito e muitos jogadores desconhecidos do público brasileiro que atuam no futebol europeu. É, saem daqui muito cedo, né, Clemson? Muitos garotos, muito jovens, exatamente. O Germano ganhou, viu? Germano, coloca o golaço do Germano, voltamos amanhã. E foi a minha opinião também. Germano, tem um aqui, o telespectador perguntando a minha opinião, Germano. Tá, tchau, beijo. Até amanhã, gente, 1h30.